Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha Mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com duas mil cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá O link do canal vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado Galera, lá notifica na hora então, ativa a notificação pra você tá recebendo os vídeos em tempo real Galera, pra pegar esse item aqui galera, olha só como que é o item Aqui ó, fica nas costas, eu tiro aqui pra vocês verem Olha lá, tipo uma asa, uma ditadura com as línguas, um vídeo doido Até que é da hora galera, bacana Então galera, pra pegar ele, nesse mapa aqui, vou tá entrando aqui e vou tá explicando o que tem que fazer, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Se o vídeo te serviu aí, se você gosta dos vídeos de Japinha, deixa o like É que se você for no teleiro e entra, não precisa deixar não Porque se você nunca deixou, não vai ser agora que você vai deixar, né? Então, eu sei que você nunca deixa o like, você só vem pegar itens aqui, né no teleiro É verdade, você já dica galera, é verdade mesmo Esses no teleiro e só vem pegar os itens Galera, vou tá explicando aqui o que tem que fazer, beleza? A primeira aqui galera, é juntar-se ao grupo, beleza? Ó, nós vamos clicar aqui ó, pra juntar ao grupo Vou tá deixando o grupo aí na descrição pra facilitar pra vocês, ó É só entrar aqui nesse grupo aqui, beleza? Entrou no grupo aqui, vai estar contando Ó, vou entrar aqui, vamos ver se conta pra mim ou vou precisar sair do jogo, vamos ver Eu acho que vai precisar sair do jogo galera, vamos ver Se vai contar Ó, não contou, vou sair do jogo aqui pra nós ver se conta rapidão galera Então galera, saí, vamos ver se contou Contou, tá aqui ó, até ganha aqui os baús Ó, tá ali, reivindique Olha lá, ganhou uns baús aqui, ó, reivindicado com sucesso Ganhou uns baúzinhos aqui então Aqui galera, jogue por três dias, beleza? Vai ter que fazer lojinho em três dias pra tá conseguindo o item Aqui, jogue por trezentos minutos Essa daqui destrua dois mil barris Barris é aqui galera, vou tá mostrando pra vocês Você vai entrar aqui ó Ó, tem uns barril aqui Eu acho que as caixas também contam galera, vamos ver Galera, se você não conseguir destruir é porque tá bugado o servidor Tem hora que, ó lá, que nem esse aqui, ó, acho que tá bugado Ó, não consigo, ó Ó, bugou, ó, não consigo, tenho que trocar de servidor Olha lá, tá bugado, ó, ninguém tá conseguindo Tá bugado, peraí, vou trocar Então galera, troquei aqui umas três vezes, ó É só você quebrar essas caixas aqui, beleza? Tá meio bugado esse jogo, até ficar trocando de servidor Agora tá funcionando, ó Se você entrar aqui e não conseguir quebrar, ó, as coisas É porque tá bugado galera, troca de servidor, beleza? Vai lá e troca de servidor que vai dar certo, ó Então fica quebrando aqui, ó Então vai tá contando essa daqui que eu expliquei pra vocês Que é essa daqui, ó É... Destrua barril e cheaters Que é ou as caixas Aqui ganha cinco mil coins Coins, galera, você ganha destruindo esses caixas Ou matando os outros preis, tá vendo? Ganha moedas ali, ó Beleza? Ou matando os outros preis aqui, você ganha O cara me derrubou Ou você ganha também Beleza? É só fazer isso aí que você ganha aqui, ó Aqui, cinco mil coins Cinquenta mil coins, galera Você tem que ganhar, né? Cinquenta mil, é cinquenta mil moedas Não é difícil não, galera Aqui, matar quinhentos preis É só você ficar encostando neles ali Batendo nele com a língua dele lá E matar, galera Olha lá, assim, ó Beleza? É só você ficar fazendo isso aí, ó O cara tá fugindo Fugindo Vê medroso, vê medroso Vai, vai Quem tá matando esse cara aqui? Ah, não O cara me matou Matei ele Contou ali, ó Apareceu o meu nome Então eu matei agora três Tá vendo? Três Aqui, galera É dano aqui, ó Força Da margem É o dano aqui Que você tem que ter aqui É só ficar jogando Vai completar esse aqui Abrir cem baú aqui, galera Aqui, ó Vou comprar baú de aparências aqui Você tem que ter É... Coisa Ó, eu tenho cinco flip que eu ganhei Mais aqui é seiscentos, galera Ó Vai abrir E vai vir um baú de aparência aí É seiscentos moedas Olha lá Eu ganhei aqui um baú, galera Quando eu completei aqui Vocês viram que eu ganhei? Então eu ganhei cinco baú Então eu consigo abrir cinco graças Então se você completar aqui, galera Você consegue ganhar dez Vinte Trinta Quarenta baú, galera E o resto você vai ter que estar comprando Beleza? O resto você vai ter que comprar então aí Pra estar abrindo aí O resto aqui Beleza? Aí é só comprar Pode ver o que vai contar aqui pra mim Porque eu abri um ali, ó Tá vendo? Aí é só abrir Então, galera É só estar jogando Você tem três dias pra estar completando Essas missões aqui Beleza? E conforme você for completando Ganhando os baú Vai facilitar pra você Que nem aqui jogar 300 minutos Você ganha o baú Aqui quebrando lá Vai ganhar o baú Aqui ganhando as moedas Vai ganhar o baú Aí você vai abrindo também Aí depois é só completar E vim comprar os baú Aqui que falta Beleza? Bem facinho aí Bem de boa Só que não é rápido não, galera Beleza? Então eu vim aqui, ó Abre aqui os baú Que você ganha de graça Beleza? Isso, ganha o mesmo Aí depois eu acho que dá pra equipar aqui Deixa eu ver Vou dar uma olhada Aqui, ó Dá pra equipar aqui, ó Aí equipa Ó lá Eu não sei se isso aí ajuda em alguma coisa Tem essa lingona aqui também Dá pra trocar também, ó Língua do lixo, ó Comprar depois Se você quiser aí Beleza? Eu acho que deve ajudar alguma coisa Não sei, galera Vai jogando aí com vocês agora Galera, você tem três dias aí Pra tá completando as missões aqui Pra você estar ganhando um item aí Beleza, pessoal? Então é isso Vou tá deixando todos os links aí Descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui Adiós E tchau